Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Cidade Patrocínio. Infelizmente, Antônio, foi adiado realmente a atividade de hoje, por várias questões, principalmente questões administrativas, de organizar o espaço, aquelas pessoas que realmente seriam responsáveis representando as regiões, precisaria de uma liberação da diária dessas mesmas pessoas e não foi liberado em tempo hábil. Esse encontro seria da região do Triângulo Norte, Triângulo Sul e Noroeste. E aí, realmente, o tempo ficou insuficiente. A reunião, ela se mantém, a estrutura dela também. Nós estamos organizando uma nova data, acredito que essa data fique agora para janeiro. Tá certo, secretário. E o patrocínio segue ainda sendo a sede para a sua realização? Com certeza, o patrocínio segue sendo a sede. E eu gostaria também, em breve, esse ano ainda, eu vou a patrocínio também para algumas reuniões. Como teria o dia 28, eu adiei a minha ida para fazer tudo junto. E agora, com o adiamento, eu devo, ainda no mês de dezembro, estar em patrocínio, reunindo com algumas lideranças, também olhando algumas ações dentro da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Agora, secretário, as informações que eu obtive, a SES, é de que o secretário de governo, o senhor Odair Cunha, estaria também aqui em patrocínio no dia de hoje. Com certeza, estaria não só eu e o Odair, mas outros secretários, estariam acompanhando, como é prática nessas atividades, os secretários acompanharem. Então, algumas ações que vocês têm visto também, através da própria imprensa, Então, tudo isso acabou inviabilizando a atividade de hoje, mas em chaneiro, com certeza, nós teremos uma nova data. Agora, secretário, há possibilidade, segundo as fontes que eu obtive acesso e fiz um levantamento de informações, de que agora, nessa nova data, talvez até o governador de Minas, Fernando Pimentel, possa vir a patrocínio. Procede essa informação que eu tenho? É a ideia. Inclusive, há uma cobrança muito forte para que o governador vá em patrocínio, por ser uma cidade referência aí na região, e o pessoal cobra muito e o governador ainda não foi depois de eleito. Então, essa é uma das grandes possibilidades do governador estar na abertura de todos os eventos. Está certo, secretário. Muito obrigado pelas informações. Eu deixo espaço para que o senhor possa levar a mensagem do governo do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais, à comunidade patrocinense, e de antemão agradecendo, mais uma vez, pela cordialidade com a nossa reportagem em levar a informação. Eu que agradeço. Eu que agradeço o seu carinho e essa disposição, de permitir que nós entremos na casa dos patrocinenses, através do trabalho de vocês. O nosso governo continua sensível à questão de ouvir para governar, e a gente vai fazendo isso cotidianamente. Como eu disse, patrocínio, nós estaríamos hoje, mas organizaríamos uma nova data para em breve estar aí. Algumas lideranças nos esperam dentro do movimento negro. O China quer conversar com a gente. O meu companheiro Fausto também nos aguarda. Queremos também, é lógico, o quanto-secretário dialogar com o novo governo, que se iniciará a partir de janeiro. Enfim, nós queremos caminhar junto com o patrocínio, cada vez mais próximo. Eu quero conversar com vocês novamente, mas se eu não tiver essa oportunidade, que vocês, de patrocínio, tenham muita paz, muita serenidade e força para a gente continuar lutando no próximo ano.